Música Videoclips aqui no GSP Studio, no primeiro Pro Rock, vamos conferir Música Estamos aqui com Armando, da banda Five Left To Die Música Bom, tipo assim, a gente tem mais ou menos uma influência assim do Pantera, Sleep Now Então a gente tenta fazer uma coisa assim, né, pegando um pouco de cada, né Então tipo assim, aqui fica uns riffs assim meio pesadão, assim, Pantera bem mais novo também Pegando umas coisinhas assim do Sleep Now, né, mas tentando fazer nossas coisas também, né Música Música Aqui tem o baixista, o Lenin, Anima Lenin, o líder da banda, o Ivan, Ivan Isle Eu, Armando, né, já me apresentei, então O vocalista E aqui o Igor, segunda guitarra, né Nossa, toca muito, né Ah, tá faltando um cara, né, que agora ele, acho que tá dormindo, né Nosso companheiro japonês, que o nome dele é Massa, né, o baterista, né Nossa, que manda uns duplos legal aí, né Música Caraca, nossa, você já subiu no palco? Então, eu vou te falar uma coisa, é muito, no começo meio que apavorante, assim Nossa, os caras vão me escutar aí, aqui eles falam Eu escutei, nossa, a gente tem que tocar Então, tipo assim, um negócio assim Vamos fazer esse negócio aí, vamos ver como que sai Então, tipo assim, o sentimento, o negócio que a gente tá sentindo aí na hora É uma coisa assim que não dá pra explicar Então, tipo assim, como minha primeira experiência também, né, no palco, né Caramba, fiquei assim, tipo, o que que é isso aqui, né Então, foi muito legal, né Tipo assim, ó, todo mundo que tiver, por exemplo, algum parceiro aí que toca guitarra, batera Tem que se juntar aí e fazer uma banda que é bom, é bom, recomendável mesmo E assim, pro futuro, assim, vocês pretendem continuar com uma banda? Vocês pretendem, assim, tipo, vocês aspiram, assim, pra se tornar um grande sucesso? É, né, a gente tá, tipo assim, a gente tá botando uma fé em cada um, assim, tipo assim, ó Onde que vai ser os lives aí, tipo assim, tipo, vamos lá pra cima mesmo, né Então, tipo, é, tipo assim, o... O seguinte show que a gente tem que fazer também tem que ser no Low Park, né Tem que tentar chegar aí, né É tipo assim, é isso aí mesmo É pra cima Então, boa sorte aí pra vocês, aí, obrigado Muito obrigado a vocês É, metal! Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Estamos aqui com o Fernando e com o Paulo da FKK Fernando, você poderia explicar mais sobre o Pro Rock? Bom, o Pro Rock, esse tá sendo o primeiro Pro Rock, né A gente decidiu criar um evento com um nome que a gente achava que ia chamar a galera do Rock, né Então chegamos a esse nome, e hoje tá sendo realizado o primeiro evento com uma repercussão boa, né Além do que a gente tava esperando por ser o primeiro evento, com seis bandas se apresentando hoje Então nós estamos muito contentes aí, achando que até o próximo vai ser muito... vai ter mais público ainda do que teve esse hoje, né Assim, a gente, bom, eu, o Paulo, o Paulo baterista, falta o Marcelo lá, que é o guitarrista É diferente, talvez, das outras bandas, é que nós participamos do evento como um hobby, né Não com a pretensão de ser uma mega banda, não A gente tá se divertindo mesmo, participando aí Mas, ao mesmo tempo, dando força pra galera que quer realmente entrar nessa carreira Dando esse espaço pra eles participarem e se aperfeiçoando, né A gente ainda vai colocar no site, disponibilizar no site, né Uma espécie de cadastro pras bandas Mas, por enquanto, eles podem entrar em contato pelo site da FKK, né Pela linha no contato do site Dizendo que é uma banda e que quer participar do Pro Rock Apenas isso Não precisa de experiência, como hoje Se apresentaram duas bandas pela primeira vez Não pela primeira vez no evento Pela primeira vez que eles estão se apresentando num evento como esse, né Então, justamente, esse evento é com essa finalidade Abrir esse espaço pra quem quer participar, começar, entrar Não numa carreira, mas quiser, pelo menos, se divertir, né Que forme uma banda, entrem em contato com a gente E nós estaremos abrindo esse espaço pra eles entrarem no Pro Rock E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.